Música Fala aí pessoal do canal, sobra a fita, tudo beleza com vocês galera? Há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal das missões mais retardadas do GTA E o vídeo foi tão bem recebido por vocês, foi tão bem, que hoje eu vou fazer a parte 2 Coisa que eu nunca faço aqui no canal hein Lembrando que você pode se inscrever no canal clicando aqui embaixo nesse botão vermelho Desce um pouco a página, clica nesse botão pra assinar o canal E não perder mais nenhum vídeo novo, fechou? Uma coisa que eu nunca entendi, é porque que no GTA San Andreas O nosso personagem CJ, fica seguindo as ordens do doidão do The Truth O The Truth é um hippie doidão, e o CJ fica indo na onda dele E fazendo um monte de coisa imbecil por nada Os dois viajam na maionese legal, como na missão Black Project Em que o The Truth pede pra gente invadir a área 69 Que é uma base militar que fica no meio do deserto, que tem 1 milhão de guardas Invadindo a base subterrânea por meio das tubulações, matando muitos guardas Pra no final você roubar a jetpack, que é a mochila voadora Que é o experimento do governo Pô, até aí a missão é muito legal, uma missão muito show de bola Você pega a mochila, sai voando Mas aí o que que você faz? Você dá a jetpack pro The Truth Pô, CJ, você tá me tirando, velho Pra que dar mochila pra ele, fica com a gente Pra nós sair dando umas voltas por aí, pegando umas gatas Não, tem que dar mochila pro The Truth O maluco que vai trocar pra um saco de cogumelo Na expansão do GTA 4, The Ballad of Gay Tony A gente e o nosso personagem Luiz Acabamos conhecendo o personagem Yusuf Amir Que é um filhinho de papai das Arábias O maluco é um bunda mole que fica usando o dinheiro do pai milionário Pra ficar dando festinhas E pedindo pra gente fazer um monte de coisa idiota Mas na última missão esse bocó consegue extrapolar ainda mais os limites Por algum motivo besta e que sinceramente nem me interessa Ele quer que a gente roube um vagão de trem Aí a gente tem que ir lá, pular em um trem que está em movimento Comprar a briga com toda a polícia de Liberty City E vem até a mãe do FBI atrás de você e tanta gente te perseguindo Pra no final o Yusuf chegar com o seu helicóptero e conseguir pegar o vagão e vazar Ele até fica super feliz, fala que ama a gente Pô mano, eu sei que o cara paga muito bem pra gente fazer isso Mas vai dormir, vai achar o que fazer, mano Roubar a vagão de trem, você tá louco No GTA Vice City, nós e o nosso personagem Tommy Verset Jogamos bem sujo pra chegar aonde queremos chegar A prova disso é a missão Martha's Mugshot Que significa algo do tipo foto oficial da Martha Essa é uma missão do estúdio de filmes E basicamente a gente tem que chantagear um político E a gente usa a Candy, que é essa mulher aí Pra chantagear o político Porque ela tem um caso com ele Então a gente segue ela com um helicóptero Ela tá de limousine, ela não vê nada Ela não vê um helicóptero de um milhão de quilos em cima dela Mas tudo bem E a gente sobe no prédio do lado E aí você tira fotos pra usar como chantagem Depois que você consegue as fotos Você tem que entregar elas lá pro estúdio E é um perrengue, viu? Porque vem muita polícia Mas vai lá que você consegue, mano Boa sorte No GTA V Tem uma missão dos estranhos e doidos Que se chama Grassroots Que significa grama raiz Raiz de grama E a gente pode fazer ela tanto com o Michael Quanto com o Trevor Quanto com o Franklin também A missão se trata desse maluco pirado aí Chamado de Barry O Barry vende drogas estragadas Que ele mesmo planta em casa E se você fizer essa cagada com o Michael O Michael vai começar a viajar E vai começar a ver um monte de alienígenas Que retardado, mano E se você faz isso com o Trevor É melhor ainda O Trevor começa a ver um monte de palhaço E tudo fica fofinho Até as balas que você atira nos caras Ficam fofinhas Cheias de corações E se você vai fazer com o Franklin Não acontece nada Porque ele já é acostumado Nos games do GTA Qualquer bico tá valendo Qualquer coisa que ajude No orçamento do mês A gente tá fazendo A prova viva disso É a missão Brawl of the Dead Do GTA Vice City Stories Quem dá ela pra gente Quem dá a missão É o nosso irmão Lance Vance E basicamente a gente O nosso personagem Vic Tem que servir de dublê Em um filme de zumbi Que? Meu chapéuzinho Então a gente pega uma escopeta E começa a meter bala nos zumbis Eu acho que essa é a única vez No GTA em que você mata Alguém de mentirinha E no final você tem que defender O pessoal da invasão zumbi Com uma katana Sai ó katanando Decepando pedaço De zumbi pra tudo que é lado Pessoal Vocês sabiam que tem como conhecer A mãe do Trevor No GTA 5 Depois que você termina O modo história Se o Trevor Ficou vivo No seu jogo Vai aparecer um ponto De interrogação No seu trailer Esse ponto De interrogação É uma das missões Dos estrelhos e doidos Que se chama Mrs. Phillips Que é A mãe do Trevor Você vê que Uma das únicas coisas Que coloca medo no Trevor De verdade É a mãe dele E no final dessa cena Ela pede pra gente Ir atrás de alguns remédios Pra ela Esses remédios Ficam em algumas vans Espalhadas pela cidade Geralmente perto de hospitais Então se você pegar Essa vans de remédios E levar pro seu trailer Pra levar pra sua mãe Quando a gente chega lá A mãe dele vai ter desaparecido Algumas pessoas Simplesmente falam Que a mãe dele vazou Saiu mesmo E tem outra teoria Que eu gosto bastante É que na verdade A mãe dele nunca esteve lá Tudo foi fruto De sua imaginação Decorrente de uma infância Muito traumática E muito sofrida Mas e aí O que vocês acham? Comente aí embaixo Eu não canso de falar Que o CJ É um dos personagens Mais engraçados E mais traiçoeiros Que já existiu No mundo dos games Tem uma missão No San Andreas Que se chama Life is a bitch A gente recebe essa missão Do retardado Do OG Loki E ele basicamente Quer que a gente Furte Roube Na cara de pau Um sistema De DJ Pra ele usar Nos seus raps Então a gente vai Pra uma festa De praia Que tá rolando Que a gente sabe Que tem uma DJ lá E pra ganhar moral Com essa DJ Pra ganhar a confiança Dela Pra roubar O equipamento dela O que a gente faz? O que o CJ faz? Começa a dançar Feito um retardado Não faz isso Não faz isso Pra que fazer isso E depois que Você consegue dançar E impressionar A DJ Ela te chama Pra dar uma volta Na van dela Hum Ela quer coisa Mas o CJ Tá nem aí pra isso Ele expulsa A mulher da própria van E rouba O equipamento De som dela A gente foi lá mano E cagou Na festinha De praia Furtando Equipamento de som Galera Se vocês gostaram Do vídeo Por favor Me ajuda aí Clicando no gostei Eu também quero muito Que vocês comentem Qual que é a missão Mais retardada Que vocês acham Que tem Nos games do GTA Qualquer uma De qualquer GTA Beleza? Comenta aqui embaixo Quem quiser me seguir No Twitter Ou no Facebook Tá aqui na tela E tá na descrição também E é isso aí galera Muito obrigado mesmo Pela sua visualização Pelo seu apoio Por estar me acompanhando E tamo junto Obrigadão mesmo E até a próxima